Eu me chamo Thiago Soares e esse é o pagode do Soares Vamos cantar, assim ó Pode me chamar de sem vergonha É que essa mulher maluca mexe com a minha cu e com o meu coração Pode me chamar de sem vergonha e você que quiser falar de mim É que quando ela pede, meu orgulho cede e eu só digo sim Só digo sim pra você Tô de cara de bobeira com essa mulher Toda vez me manda embora, xinga e me ignora Quando eu tô de boa vem me pede pra voltar Já tô ligado onde isso vai parar Tem ciúme dos amigos no meu futebol Quase sempre a mesma história, briga sem motivo E me está fuçando no meu celular Já tô ligado onde isso vai parar É o que eu posso fazer se eu não vivo sem ela Ela que faz o meu mundo girar Já tentei ir embora, segui meu caminho Mais quatro pedaços sem ela não dá Sem ela não dá pra viver Sem ela não dá pra ficar Pode me chamar de sem vergonha Mas eu não consigo dizer não No meu coração Pode me chamar de sem vergonha e você que quiser falar de mim É que quando ela pede, meu orgulho cede e eu só digo sim Pode me chamar de sem vergonha e você que quiser falar de mim É que quando ela pede, meu orgulho cede e eu só digo sim Só digo sim pra você Só digo sim pra você E o pagode não para, hein Vamos cantar Nada se compara ao nosso amor É loucura que para no ar Há demais que o fogo da paixão E a gente se entrega, se deita, se ama Nos envolve um prazer tão gostoso Nenhum de nós nega fogo, não Tudo acontece nesse amor Na malícia que nasce do olhar Tudo incendeia com o calor No teu corpo Em chamas encontra o meu corpo Fazemos de um jeito tão louco Amor, vem beijar Amor, vem mais uma vez me amar Vem ficar perto de mim Meu amor me faz feliz Vem fazer viajar Vem ficar perto de mim Bebendo toda a água no mar Nasceu na noite pra apagar Esse vulcão que está em si Provoca a educação Vem ficar, vem ficar Vem ficar perto de mim Meu amor me faz feliz Vem fazer viajar Vem ficar perto de mim Nem menos toda a água no mar Nasceu na noite pra apagar Esse vulcão que está em ti Já não quero pensão em mim Mais uma! Vamos cantar! Há tempo você não me liga Nem pra me dizer Como vai você Nenhuma carta não manda Parece querer Eu queria ouvir vocês agora Cada última vez Adoro! Carinzuda! Luciana! Mia! Chega de sofrer Chega de chorar Com certeza que sozinho eu não vou ficar Chega de sofrer Chega de chorar Vou achar um novo amor pra gente se amar Chega de sofrer Chega de chorar Com certeza que sozinho eu não vou ficar Chega de sofrer Chega de chorar Vou achar um novo amor pra gente se amar Tem mais uma pra gente cantar junto É assim ó! Eu bem que te falei Por favor não brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida sem você não faz sentido É isso, é isso! Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem Desistir Faz tempo que eu cansei Mas tava faltando coragem E agora vem aqui como é que é Vambora, Ju! O que eu posso fazer se você não pode dar o amor que eu sonhei Se não é bom te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Se o tempo acabou Vai te avideça Tchau, tchau! O que eu posso fazer Se você não pode dar Se você não pode dar O que eu sou eu Se não é bom te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Se o tempo acabou Vai, tchau, entenda Apresento a vocês no cavaco O meu melhor amigo O Big Man Tiago Mec Vamos cantar! O seu nome eu anotei na minha agenda Porque foi inesquecível nosso amor E aí? O seu corpo tatuado em mim Sua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor Resenha, som, azê! O seu nome eu anotei na minha agenda Eu fui inesquecível nosso amor Vermudinha, som, azê! O seu corpo tatuado em mim Sua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor Ah! Ah! Pra confessar todo o meu querer Sinto tanto tua falta Tá difícil sem você E eu Eu não consigo te esperar Vou longe para de te perder Daquela criança de pensar Muito mais que eternidade No universo de saudade Um minuto sem você Eu vacilei Eu vacilei E aí? Eu não consigo te ver Você bem que avisou Que ia terminar Que ia terminar Que ia terminar Sabe que eu Não tive a intenção De andar na contramão Mas resolvi parar Olha só Tenho mil defeitos Mas vou te dizer Que esse é o meu jeito Que posso fazer Além do mais Passagem Que ele não vencer Logo eu Vem ter o meu jogo 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 Logo eu Logo eu Logo eu E o pagode não pode parar Oi Essa música agora conta uma história Que aconteceu comigo e com o Pig Há muitos anos atrás A gente tava tocando um pagode Por aí Chegou uma mulher no samba Que não sabia sambar Nada contra quem não sabe sambar Mas essa música Virou a música dela O samba tava que tava Todo mundo sambou Quem chegava pegava uma peça O pagode ficou bom a beça E a galera se esbaldou Mas chegou de madrugada Uma preta de arrepiar Mas pra minha decepção Aquele tremendo avião Não sabia sambar Eu falei pra ela Que hoje em dia Toda loura samba Como é que pode uma preta bacana Chegar no samba E não saber sambar Ela me diz Ela me diz Ela me diz Eu sou cubana Não sou brasileira Moro em Havana Não e madureira Ao invés de rumba Chama no jexá Olha o balanço Morena da cor de jambô Morena da cor de jambô Queria mais um beijão Queria mais um beijinho Fiquei logo à base Quem sabe daquela moral aí É tudo que eu Vem pra completar o meu visual Que no sapatinho abalou geral O fundo do coração Lá muda toda hora Eu te dei até meu pé Pra quando quiser ligar E quando você surgir Me abençoar Pra você morar na minha vida Eu te dei até meu pé Pra quando quiser ligar Eu espero por você Morena E quando você surgir Me abençoar Pra você morar na minha vida Morena da cor de jambô Vamos relembrar alguns pagodes Agora que marcaram época Marcaram nossas vidas E se marcaram as vidas de vocês também Por favor, cantem com a gente Dá essa moral Intimidez É minha corradia Outra vez É dia de agonia Sem você Noite fria Solidão, minha ira Sem dizer pra você Te amo Com você Não dança a nossa dança Amor é meu segredo Nos olhos Nos olhos de esperança Mas tenho medo Olha o balanço no meu coração E aí Bateu emoção João Estrela Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Falta coragem pra dizer Falta coragem pra dizer Pecado Pecado Não tenha medo Pecado Não tenha medo Vem Vem, meu amor Apaga a luz Fique à vontade Me abraça Me abraça Me abraça Me beija Me ama Apaga o seu carinho Me pega Me pega Me aranha Na cama No chão Me confunde Me leva Afaga o seu carinho Certo coragem Pagode Que choque No chão Me abraça Me ama Me pega Quero Na cama Chama Tranclimento Pagode Do suanes Me leva Pro céu É gostoso Talvez Não tenha medo Apaga Meu amor Tese Se Falta coragem Acesa no meu coração Essa todo mundo sabe! Com humildade Com humildade eu vim pra te falar Que sem você não deu, não dá Eu já me perdi, sofri Tentei outra paixão Na ilusão de te esquecer Eu quis fugir Ao me afastar de ti Meu grande amor Só sei falar da saudade Esqueci até de mim Esse destino é maldade Eu tô falando a verdade Te amo e vai ser sempre assim Oh meu amor Oh meu amor Volta! Volta por favor Deixe o vazio que eu tenho Em meu peito Traz minha paz outra vez Conservei correr Meu amor Quanta solidão Traz minha loucura Meu pai Eu tô dentro A cada dia crescendo aqui dentro Oh meu amor Com humildade Uh oh Já me cansei de ficar por aí Vagando sem destino a chorar Por você, bebê, apostei tudo que tinha Mesmo assim não desisti de querer Eu sei que pode até demorar pra esquecer Todas as coisas que vivi com você, bebê Mas não perco a esperança cremosa de encontrar Nem que seja no infinito eu vou quem? Não perco a esperança cremosa de encontrar Vamos juntos! Essa é essa paixão Diz no meu coração Que não sabe, não pode Vem esse teu amor Mas que pena pedir Te dizer Que nunca acabou Canal BSP Que pena que acabou S.O.S. S.O.S. Paixão Diz o meu amor Que não sabe, não pode Esse teu amor Mas que pena Ter que dizer Essa eu sei que todo mundo sabe Essa eu sei que todo mundo sabe Essa eu sei que todo mundo sabe No chão, rapaziada, no chão Essa noite eu notei que você demorou Pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você surrando Chorando baixinho Pra não me acordar Se tiver precisando de amigo Pra desabafar Se for alguma coisa comigo Vamos conversar Não quero correr o perigo De um dia você me deixar Eu escolhi Com a voz do coração Já é tarde Já é tarde Vamos nos deitar Com você conversar Na nossa cama Com você que tudo está Você é minha paz Meu amor se ama Eu não vou te trair Com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde Já é tarde Vamos nos deitar Com você conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Tem mais uma Tem mais uma Alô Big Mac Larga aquele solo venenoso aí Música boa não tem idade Pra quem lembrar Soltar a voz Juntinho, juntinho com a gente Tá? Essa toca no coração Vieram me contar Que você vai mudar daqui E nem quer se despedir Só pra não chorar Não! Senta aqui Pra gente conversar Bebê Levante a cabeça Olhe nos meus olhos Quero falar A frase, a frase, a frase Que lindo Fica amor Fica amor Fica amor Por favor Por favor Se não complica Tanto que eu mais quero Estar com você Ei! 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 Tanto que eu mais quero Eu tenho em casa Você também me precisa E não tem nada Ainda não se mora Essa aqui é uma das mais cantadas Por onde a gente passa Eu tenho certeza que aqui hoje Na resenha do som lazer Não vai ser diferente, hein? Pode soltar a voz de coração A voz de coração Senhor! Me desculpe se outro dia Eu te fiz chorar Vê se me entende Vê se me entende Quando menos se espera O que dá em nós E depois, e depois Pois é a repente Eu não sei porque amor faz assim Os cantores são vocês, vai! Quando eu acho Um beijinho só Aí já era! Já era! Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Pudei morar Tento te esquecer Mas não consigo Pudei morar Se um de nós errou Já foi, tá fake Eu adoro Tanto esse teu jeito Pudei morar É que eu amo até os seus defeitos Pudei morar Eu esqueço que briguei contigo Pudei morar Olha só o que você faz comigo Pudei morar Tento te esquecer Mas não Pudei morar Mas não consigo Pudei morar O seu erro já foi tão feito Eu adoro todo esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos Eu desanimei As balas arrumadas Dê mais uma geral só pra ver Se não esquecia nada Ela se emocionou quando viu Que a separação não era encenação Ficou desesperada Tentou convencer, argumentar Falar o que tinha Quem que ela jogou? Jogou o Big Mac no chão Falou que amar é perdoar Mas só esqueceu de se lembrar Do mal que fez pro coração E aí! Bora! Eu fiz tudo o que podia fazer Pra você não procurou entender O nosso amor dançou Quem desanimou aí? Jogou a toalha, cansei O que vai ser amanhã? Eu não sei Eu desanimei Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Pra você não procurou entender O nosso amor dançou Eu desanimei Eu desanimei Jogou a toalha, cansei O que vai ser amanhã? Eu não sei Eu desanimei Essa música aqui é só pra quem é pagodeiro de verdade Vai cantar comigo, hein? Sempre alguém me desperta assim E desejo mais você É minha paixão Porque eu te amo Mas o meu corpo quer você cremosa Na hora do prazer eu te chamo Mãozinha pra cima, geral aí, balança! Vambora, balança! Eu sou você que domina sem saber Eu desejo meu prazer Toda vez que eu faço amor Na beira flor eu sei Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou o rei bem Eu me sou a seu dispor E em Salvador Eu sou você que domina sem saber Eu desejo meu prazer Toda vez que eu faço amor Na beira flor eu sei Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou o rei bem Eu me sou a seu E essa próxima música vai só pra quem tá muito, 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 muito apaixonado Nunca pensei que você Me deixaria desse jeito Com esse no peito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Vamos balançar, banda? E agora? E agora? E agora? Te amo como nunca mei Te amo como nunca mei ninguém Te amo como nunca quis ouvir alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca mei ninguém Te amo como nunca quis ouvir alguém Agora é a música do meu irmão João Do meu irmão João Senhor! Me peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui o fraco em te querer Me apego muito fácil, mas Você também se apega muito fácil, não é isso? E sei também que um dia eu hei de aprender Gostar de quem? Gostar de quem? Gostar de mim? Humor! Sem perceber eu me envolvi Por inteiro desse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão Na solidão É machucar Meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi sem perceber Essa música agora é a música da minha vida Eu amo essa música Para tudo sou eu que tô tocando Quero saber o seu comentário Me diz você gostou ou não Para tudo Para tudo Aumenta o som e curte o momento Corre e vê se ainda dá tempo De dividir comigo Essa emoção Oh 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 Esperandoam estar todo esse dia Prende mostrar pra sua família Eu vou mostrar pra sua família Que o meu sonho é profissão Como eu queria estar do teu lado Pra fazer valer o passado Você vai se ouvir nessa canção Para tudo, coloca o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar Eita, sua voz gostou Chora comigo Para tudo, você faz parte dessa história É o dinheiro da nossa vitória Chora comigo Para tudo, coloca o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Chora comigo Para tudo, você faz parte dessa história É o dinheiro da nossa vitória Chora comigo Para tudo, para tudo Coloca o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Chora comigo Lindo, lindo Agora a gente vai cantar umas músicas aí que marcaram Vou levantar aqui pra poder ver todos vocês um pouco melhor, né? Rapaziada, a gente traz, valeu pela presença aí Quem já assistiu o nosso pagode no Suárez já sabe o que a gente tá falando É mais ou menos assim, ó Você com essa mania sensual De me sentir e me olhar Você com esse teu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Bora Não sei não Assim você acaba me conquistando Eu não sei não Não sei não Assim eu acabo me entregando Eu não sei não Não sei não Assim você acaba me conquistando Me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Olha agora o dela e fala assim, ó Hoje tá fazendo um ano e meio, amor Que eu estive por aqui Desconcertado, sem jeito e quase calado Quando fui bem recebido e cortejado por você Ai como eu poderia esquecer, amor, olha o pagode Ai, ai, se naquele dia você fez tudo foi demais pra mim Ai, ai, se naquele dia você fez tudo fez de mim um anjo Ai, ai, se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ai, ai, se naquele dia você foi tudo fez de mim um anjo Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me pegando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me pegando Manda, tudo com vocês, vai! Hoje eu não tenho nada a declarar Todo dia eu tenho argumento, hoje eu não tenho Ai, quem sabe ajuda a gente com essa aqui, tá? Dá essa moral aí Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o teu jogo Deixa tudo do teu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Se eu sei que no final fica tudo bem Rapaziada da antiga aí, pô, maneiro Obrigado pela presença E eu te faço um poema Yeah! Então você adormece E meu coração adormece E a gente sempre se espera Tudo que passou E tudo que passou Então você adormece E meu coração adormece E a gente sempre se espera Tudo que passou De tudo que passou Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que é que a vida fez da nossa vida? E o que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque O teu desejo é meu melhor prazer E o teu destino é querer sempre Mas A minha estrada Corre pro seu mar E agora vem E agora vem Aperto vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de quem? Dentro de ti Que eu quero sentir O meu corpo pesado Só pra você Vem meu amor Vem pra mim Me beija e me faz Essa rapaziada Que a gente vai prestar uma homenagem agora A gente é muito, muito, muito fã E quem for muito fã Com a gente é só cantar, tá? Aquela mistura de MPB com samba Assim, ó Bora! Cresça Independente do que aconteça Quero que você esqueça Eu gosto muito de você Eu gosto assim, eu gosto assim Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Dá uma vontade de gritar Teu olhar É forte como água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver E encantar Eu quero ser feliz também Navegar Navegar Nas águas do teu mar Que deseja para tudo Quando tá bom, tá bom Tem que nós parabéns Eu quero ser feliz também Quero ser feliz também Navegar Nas águas do teu mar Deseja para tudo Flores, brancas, paz E principalmente Amanjá Vambora! Vambora! Oi! Que o pagode não para Esse é o pagode do Soares Aqui na Resenha do Sol Lazei! Quero apresentar pra vocês Meu velonista Jean Raiz Shark Olá! Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a coragem para viver mais Ei! E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Bora! Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Na noite Penso em você Lembro como é bom amar Sorrindo ao seu coração Quando você se foi Chorei Chorei E agora que voltou, sorri 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 Quando você se foi, chorei Quando você se foi, chorei Quando você se foi, chorei 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 Agora que voltou, sorri 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 De novo ele! Violista mais raiz do Rio de Janeiro Jean Shark Oba! Essa música aqui é só pra quem assistiu novela Na época dessa novela eu morava aqui em Nilópolis ainda O que que é essa música na cabeça até hoje, ó? Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Quanto tempo eu não te beijo Há que saudade doce E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo é doce Essa todo mundo sabe, hein? Vem! Que falta eu sinto de um bem Ei! Que falta me faz não chorar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero Eu só quero Que acabe Chama no forró Chama no forró Vai! Ai um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Para com É Para com Êrereo Com Êreo Olha a praia! Para com Êrereo Para com Êreo Prova! Quem gostou dá um gritão aí! . Então gente, chega uma hora no nosso chão Onde eu tenho que trocar uma ideia com vocês assim bem rápido Eu não sei se muita gente sabe Eu comecei como compositor Antes de qualquer coisa, antes de cantar, de ter grupo Comecei fazendo música muito jovem ainda, muito jovem E eu tenho algumas músicas gravadas aí com alguns artistas E eu queria cantá-la pra vocês agora Vambora! Algumas músicas que eu fiz aí Fui mal Essa aqui é nossa Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cubri no rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo dojo De quem tocou os pés no céu Da língua a frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto no rádio Nós dois no quarto rádio bem macho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar naquela cama Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir a cama Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Vou cantar mais uma que eu fiz Mais uma que eu fiz Eu vou fazer justiça com meu próprio corpo Vai ser na cama dele Vai ser na cama dele Vai ser na varanda No horário que ele sai pra trabalhar Vamos dar o troco da mesma moeda Enganar o povo que quis te enganar Por quê? Por quê? Por quê? Mais uma que eu fiz aí que eu acho que vocês devem conhecer Mais uma nossa, ó Ontem de manhã meu celular tremeu Eu desbloqueei até lá acendeu Uma foto pelada, peladinha Era você ligada Você prometeu, mas nunca deu certeza Mas falou que um dia ia fazer surpresa A foto pelada, peladinha Era você ligada Nós dois, amor, a três Nós dois, amor, a três Vai estar na casa de vocês Lá em casa da Rui Mais uma nossa, mais uma nossa Não precisa haver perigo nela Ela põe meu filho nesse jogo Você sabe longe que ele eu sofro Tira a paz Você se importando com alguém que eu nem me importo mais Mais uma nossa Eu tô chorando à toa Eu tô chorando à toa Meu Deus, por que que isso aconteceu comigo? Eu me conheço bem, meu coração tá fraco Se eu te pegar com alguém, eu vou fazer barraco E vai virar notícia no jornal do dia E o nosso amor é caso de delegacia Aí, banda, faz aquele break comigo Aquele break comigo Mais uma minha, mais uma minha É dela que eu gosto Aquelas indiretas que você reclama É pra ela que eu posto Ela manda mensagem no meio da noite Mas eu não te mostro Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te gosto É ela que eu amo Ela xinga, ela fica, ela sai, ela bebe Eu não reclamo Ela é sua posta, mas faz com gosto que eu gosto Melhor parar aqui Vai com Deus Mais uma minha, mais uma vinheta Deus, quando fez você tirou minha Linda, ciumenta e bem resolvida Quem olhar pra mim agora não duvida Que eu encontrei o amor da minha vida Quando fez você tirou minha medida Linda, ciumenta e bem resolvida Quem olhar pra mim agora não duvida Que eu encontrei o amor da minha vida Tem algumas músicas que eu faço aí também Que tem uns temas meio loucos assim que eu... Ou não, né? O tema dessa música é bem comum, mas... Eu tentei falar de uma forma diferente de saudade Só quem já sentiu saudade vai entender o que eu quis dizer Quando eu fiz essa música Cheia de saudade de você Cheia de um vazio abrazador Cheia de me ver e não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica feio sem você Mirago salva qualquer sabor Nosso arco-íris degradê Tá incolúr... Eu morro... Bota a cor na nossa... Ei! De novo, de novo Outra dor, outra vida Eu morro, eu morro Entra e vê se fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça Pra gente, pra gente Tem mais uma que eu fiz aí Essa música foi um divisor de águas na minha vida Mas não financeiramente, não o quê? É hipocrisia a gente falar que não trabalha por dinheiro Porque a gente precisa do dinheiro pra viver Mas eu sempre fui muito um cara que corria atrás dos meus sonhos, sabe? Desde quando eu tinha meus 9, 10 anos aqui em Nilópolis Eu já sabia o que eu queria pra minha vida E papai de céu me abençoou com essa música aqui que mudou a minha vida A gente sabe toda a força que o desejo tem E papai de céu me abençoou com essa música aqui que mudou a minha vida Vou cantar mais uma que eu fiz então É bom que as minhas músicas vão se confundindo com a história da minha vida Em 1999 O ano que o Tui fazia sucesso No Sorriso Maroto Brincadeira Brincadeira nossa aqui interna Eu perdi a minha mãe E aí eu tive que me mudar daqui de Nilópolis Lá pro Caxambi E vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né? Lá eu aprendi a compor, aprendi bastante coisa legal E essa música eu fiz lá na Praça Manete, em Del Castilho Tava jogando futebol E comecei a fazer essa música aqui Liguei pro meu compadre Thier E a gente terminou essa canção aqui, ó É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Bate forte, ó Bate forte, ó Bate forte No coração Vai, vai E bate forte Foi Foi Só não pincou porque tem sorte Foi E tá muito, 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 muito apaixonado E bate forte Tem um jeito tão acelerado Tão acelerado Só não pincou porque tem sorte E tá muito, muito apaixonado Aí por incrível que pareça Um belo dia foi o Thier que me ligou E falou assim Compadre, tô com a música pra gente terminar Falei, Thier Eu tô uns três meses já sem escrever uma linha, cara Ele falou Não, mas você vai conseguir E aí fomos fazendo a música Fazendo a música Fazendo a música Até que chegou a hora do refrão Que pra mim é a parte mais importante da música É a parte que eu nunca gosto de deixar de fazer Porque eu acho que é a parte que Marca, né? E aí eu falei Tia, eu vou na padaria ali comprar um pão Que já tá clareando Tô cheio de fome Vamos ver se sai esse refrão E aí chegando na padaria Na esquina da minha casa Tinham três meninas chegando de táxi Com a sandália nas costas Meio descabelada Eu falei O refrão tá aí Eu sei que você sai com as amigas Um otário com sorte Assim que você se acalmar Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com portas antigas E aí chegando na padaria ali comprar um pão Eu sei que você sai com as amigas Mas eu vou fazer um sonho Fazer um monte de merda no meu amor Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao bom Essa música que eu fiz lá em casa Quando eu vi tava na novela Eu não entendi, foi porra nenhuma Arrepio o corpo todo Caramba Mas quando você tá longe, bebê Oh, que coisa mais linda Será? Será que a gente... Deve uma vez Será que a gente demora mais um beijo Caramba Será que a gente tem que evolucionar E ver um outro povo Uma paixão Vou confessar que não Passar na sua mão Não quero despedida Que legal, que legal Essa música aqui pra gente encerrar Por enquanto Ah não, esqueci de... Esqueci uma porrada, né? Vou cantar mais uma que eu fiz aqui Quem já namorou alguém bipolar Coloca a mão pra cima e dá um grito aí Se tá de bem A gente faz amor Eu vou dar de cuidar E você fica louco Fica nesse vai e vem Primeiro a ficar de bem Tem vontade de me dar E você fica louco Fica nesse vai e vem Primeiro a ficar de bem Essa música aqui é a que eu escolhi pra Acabar de falar um pouco das minhas composições Eu tenho algumas músicas A serem lançadas esse ano Diogo Nogueira gravou samba meu esse ano Mateuzinho gravou samba meu esse ano Xande Pilares gravou samba meu esse ano Mas quem? Cadê o Felipe? Suel gravou samba minha esse ano Mas quem gravou música minha esse ano? Tem uma galera, né? Salgatinho Eu Só eu gravei doze, minha Mas essa música aqui é a música que mais representa Me representa Eu tenho certeza que representa vocês Que eu já fiz em toda a minha vida Essa música eu fiz no Habibs de Pilares Depois de uma bebedeira daquelas Na palma da mão, vai, vai! De onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Ah, esse ano tem um belo também É... De onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece Como sim, de novo Sei que é preciso caminhar com muita fé Pois Deus só dá felicidade a quem merece Quem vem de lá, quem vem de lá Quem é de lá Dignidade De lealdade No chão, no chão, no chão Ser bom parceiro Gente, ó Todo mundo aqui aprendeu a tocar pagode na excursão, né? Pagode de excursão, vai! Quem mora lá? Lá, 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 lá Sou de brevalha corumca maré Normal, normal, normal Sou de Brevalha, com a doente brilhé Falo que peço, não há quem doer Eu sou brevalha, cumpre do trem Lá, 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 lá Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Quem gostou faz barulho aí pra dar uma moral pra gente Gente, é o seguinte, peraí Eu sei que alguns de vocês já me acompanham nas redes sociais Quem ainda não acompanha, por favor, vai ser muito bem-vindo É TH Soares Oficial, sou eu Talvez muita gente saiba, algumas não A gente assinou com um escritório novo Bom, esse ano tem sido um ano de muitas bênçãos E a gente tá lançando uma música nova Sem ser essa semana, agora outra Em todas as rádios do Brasil E eu queria mostrar em primeira mão pra todos vocês O nome da música é Isabela Vambora Big Vim aqui Na minha querida Baixada Fluminense E não tocar um partido alto nem com a gente, né Faz aquele Fá maior de mal Aquele que eu gosto Nada de correria Quem corre a bola Não pense que meu coração é de papel Mas não brinque Ó o camarão, aê Bonito, Jorginho, parabéns Esse é meu paneiro Camarão que dorme o quê? Camarão que dorme é onda, leva Hoje é dia da caça Amanhã do caça Camarão que dorme é onda, leva Hoje é dia da caça Amanhã do caça Camarão que dorme é onda, leva Hoje é dia da caça Amanhã do caça Senta aí no sofá Que eu mandei preparar De cinteira um chá Pra te tranquilizar quando se acalmar Fala a verdade da tua intenção Cidadão Se for amor que realmente está sentindo Que a casaco ela não está mentindo Prometo, caramba, eu vou e vai na sombra ficar Além de me dar meu consentimento De presente, um luxuoso apartamento Todo mobiliado de frente, com a mar Pronto pra morar Porém se for um sete e um Derrapado, se meteu no meio do fogo Usado uma bala perdida Cuidado ela pode te achar A pena que na minha casa é uma De alegria, eu não deixei Trás pirataria Se eu soltar a rosa, ela vai te pegar É um piralada rodeada Se eu soltar meu cachorro, ele vai te pegar Ela já tá de olho no seu galganhar Se eu soltar meu cachorro, ele vai te pegar Já matou pitbull sem sair do mundo Se eu soltar meu cachorro, ele vai te pegar Segura o bagulho porque o tom é fácil Se eu soltar meu cachorro, ele vai te pegar Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Eu não sou daqui, bebê Eu não tenho amor Eu sou corcundinha Pera! Ô marinheiro, marinheiro Que te ensinou a nadar Ou foi o copo do navio Ou foi o balanço do navio Continuando na Bahia Xoxua, cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia Xoxua, xoxua E essa aqui ó O Andor cantou pra Nanã na guibera Oh, ó A avó foi lá perfumar a ladeira Oh, ó Eu quero ver o irmão jogar tapoeira Oh, ó Contra o com o ubera Oh, com o ubera Oh, o ubera O Andor cantou pra Nanã na guibera Oh, ó A avó foi lá perfumar a ladeira Eu quero mesmo jogar capoeira Na festa do meu mar Só na batucada, só na batucada Um som maior pra mim, Big Man Eu tenho um santo, padroeiro, poderoso Que é meu pai, o bom Tem outro santo que me para na descida Que é meu pai, o bom E quem me ajuda? A voz do povo, a voz de Deus E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida? Toca macumba, João Oh, nas mandigas que a gente não vê Mil coisas que a gente não crê Valimi, meu pai, a totô, balu aê Ô, balu aê, vai cachorro Por isso que a vida que eu levo é beleza Eu não tenho tristeza, só me vou cantar Cantando eu transmito alegria E a voz de qualquer nostalgia Pra lá Que é meu pai, a totô, balu aê, vai cachorro Quebra E nas mandigas que a gente não vê Coisas que a gente não crê Valimi, meu pai, a totô, balu aê Valimi, meu pai, a totô, balu aê E aí Vitipapará Vipapará Sua natureza é da lua Na lua Oxóssi é Odé Odé, 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 Odé Rei de Queto, Caboclo da Mata Odé, Odé, se arrepia do pão Odé, 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 Odé Rei de Queto, Caboclo da Mata Quinta-feira é seu, ó sé A chancha, beijão preto, camarão, amendoim Azul e verde suas cores Nossa tranca rendada Sai a pente chancada Moxá e coraça prateada Na mão e pá Iruquerê O que, o que, o que, aroque A jurema é a árvore sagrada O que, aroro Oxóssi O que, o que, na Bahia, São Jorge No Rio, São Sebastião Oxóssi é quem manda Na banda do meu coração Na Bahia, São Jorge No Rio, São Sebastião Oxóssi é quem manda Na banda do meu coração Elevador é quase um templo Exemplo pra mim é teu sopro E sai desse compromisso Não vá no de serviço Se o social tem dono Não vá Quem cede a vez não quer vitória Somos heranças da memória Temos a boa noite Filhos de toda sorte Fato real de nossa história Vai, Vitinho Esse preto de alma branca pra você É o exército da dignidade Não nos ajuda só no nosso fim Nem resgata a nossa identidade Esse preto de alma branca pra você É o exército da dignidade Não nos ajuda só no nosso fim Nem resgata a nossa identidade Eu quero aquela pegada, aquela pegada, vai Elevador é quase um templo Exemplo pra mim é teu sopro Mas nesse compromisso Não vá no de serviço Se o social tem dono Não vá Quem cede a vez não quer É a vitória Somos heranças da memória Com os agulha no rosto Filhos de toda sorte Fato real de nós Quebra tudo que eu quero ver É de babaxá É de babaxá É de balacubaca, bebê É de babaxá É de balacubaca É de babaxá É de babaxá É de babaxá Eu quero melhor a sua boca louca Eu quero melhor a sua boca louca Eu vou enfiar o balacel Na tua boca eu vou Olha o samba Olha o samba Mas e aí chupa toda Eu disse toda E aí chupa toda Eu disse toda E aí chupa toda É de babaxá É de babaxá É de balacubaca Eu vou se grantejar A sua boca louca Eu vou enfiar ronda no céu Na tua boca Eu vou enfiar ronda no céu Na tua boca E aí chupa toda Eu disse toda E aí chupa toda E aí chupa toda E aí chupa toda Eu disse toda E aí chupa toda A batucada, a batucada, a batucada, a batucada Quem gostou grita uou! Bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão Geral, geral, geral! Vamos energizar o pagode aí É hoje o dia Uma hora! Diga aí, espelho meu Diga aí, espelho meu Se eu tô dentro da vida feliz, eu Diga aí, espelho meu Se ela vem pra mim mais feliz, eu A minha alegria A minha alegria Eu sou um ar que adorou A fascinante Nesse desempaque fascinante O rei, o rei, o rei, o rei, o rei Eu vou atuar Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Quanto mal, o olhado na época Eu vou atuar Acredito Acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o mar É com vocês! Hoje o dia, a alegria E a tristeza E pode pensar em chegar Diga aí, espelho meu Diga aí, espelho meu Se ela vem pra mim mais feliz que eu Diga aí, espelho meu Se ela vem pra mim mais feliz que eu Explode, coração, na maior felicidade Explode, coração, na maior felicidade Explode, coração, na maior felicidade Seu cabra da peste, o que que eu sou? Sou mangueira Ai, quem não é? Com a raiz rachado, junto com o chão rachado Vem com a estação Vou invadir uma peste Seu cabra da peste Sou mangueira Com a raiz rachado, junto com o chão rachado Vem com a estação Chora Eu quero ouvir O teu cachimbo Brincou comigo Sem ter morrer Vou festejar O teu sofrer Você é perdão Você é favor, sua tradição A presença e minha irmã vão Você é favor, sua tradição A presença e minha irmã vão Domingo Eu vou Você é muito time que eu sou fã Eu lembro Eu vou sentar aqui, bocada Eu vou sentar aqui, bocada Aumenta o couro, Marquinhos Porque meu time Porque meu time Bota pra ferver E o nome dele são vocês que vão dizer Porque meu time Porque meu time Bota pra ferver E o nome dele são vocês que vão dizer Joga a mãozinha pra cima, geral e balança do Moura, do Moura! Uh, 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 uh Legenda por Sônia Ruberti